Fala, combatente! Seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma história que eu me orgulho muito, né? Eu lembrei recentemente nessa história e, cara, eu me orgulho muito disso que aconteceu, né? Que basicamente foi o seguinte, eu tava numa operação aqui na faixa de fronteira, né? Pelo exército brasileiro, com o meu pelotão lá. E nessa operação, eu não vou, não posso, não quero falar muitos detalhes, mas nessa operação a gente tava ali combatendo alguns ilícitos transfronteriços aqui na região, né? O exército brasileiro, ele faz muitas atividades, é muito operacional aqui na faixa de fronteira, tá? Inclusive, se você quer ser operacional na sua vida como militado do exército brasileiro, seja oficial, seja sargento, eu indico que você venha pra Amazônia e venha para a fronteira. Você vai, porra, cumprir diversos tipos de missões muito legais aí, tá? E aí o que acontece? A gente tava nessa operação e aí eu, a gente tava abordando pessoas ali e em determinado momento nós chegamos, né? Abordamos um grupo de pessoas que estavam fazendo uma atividade ilegal. Elas estavam fazendo algo em que inclusive elas poderiam ser presas, né? E tudo mais. E aí eu tava utilizando minha balaclava, né? Pra cobrir meu rosto, né? Normalmente a gente utilizava, utiliza muito a balaclava aqui nas operações, tá? Que é uma chemag também, né? Na verdade eu utilizava uma chemag. E o que acontece? Eu vi, eu visualizei um cara que já tinha estudado no meu curso, né? Na época eu tinha turmas no Elite 1000, né? Turmas presenciais pra concursos estaduais, concursos policiais e tudo mais. E aí uma dessas pessoas que tava com aquele grupo lá já tinha estudado no Elite 1000, né? Tinha sido um ex-aluno nosso. E aí eu percebi que ele me conheceu, eu conheci ele e aí eu chamei ele do lado, né? Falei, conversei com ele, chamei ele do lado, né? E falei com ele, pô, cara, primeiro, né? Eu chamei ele como se eu fosse revistar ele, obviamente, pra não tirar ele ali, né? E de repente depois iam pensar que o cara era um informante, iam dar uma taca nele, quiserem matar ele, tá? Mas, então eu chamei ele assim como se eu fosse fazer uma revista nele e aí eu conversei com ele, cara, né? Você tá me conhecendo? Aí eu tô assim e tal. Aí eu falei, pô, cara, o que você tá fazendo aqui? Aí ele me explicou que ele tava passando por dificuldade financeira e tudo mais. E, enfim, ele tava naquela situação ali, não por uma escolha, mas por uma necessidade. E aí eu falei pra ele, orientei ele, falei algumas coisas pra ele. E falei pra ele, ó, você vai me procurar lá em Boa Vista, tá? Você vai me procurar assim que você tiver em Boa Vista e eu vou te dar uma bolsa lá no curso pra você estudar. Eu quero que você estude. E aí, cara, beleza, depois de algum tempo esse cara apareceu lá no curso, né? Voltou a estudar, começou a estudar com a gente. E o legal é que um dia desse, né, alguns dias atrás, em uma das minhas publicações, ele escreveu algo mais ou menos assim, né? Que graças a uma conversa que nós tivemos em uma das minhas missões, a vida dele hoje estava muito melhor. E, cara, assim que eu li aquela mensagem, eu fiquei até emocionado, né? Quem me conhece sabe aí que eu tenho um coração um pouco... Eu me emociono, às vezes, muito fácil com essas coisas, porque eu passei por muita dificuldade na minha vida, né, cara? Pra conseguir as coisas. E eu sei, eu enxergo que por trás de cada aluno, por trás de cada pessoa, cada candidato, cada pessoa que tem um sonho, Existe uma família que está batalhando, existe uma mãe, um pai, às vezes, né? Existe toda uma história de superação, de sofrimento, de sacrifício, né? Eu estou tendo uma oportunidade muito massa esses dias aí que a gente abriu uma oportunidade pra alunos de baixa renda estudarem com a gente. Então, os alunos estão mandando as suas histórias pra gente e a gente está oferecendo descontos pra eles. E, cara, eu estou muito feliz, sabe? De poder participar de alguma forma dessa história de superação dessas pessoas, participar de alguma forma da vida dessas pessoas, né? É muito massa isso. E quando eu li a mensagem do guerreiro lá falando que a vida dele hoje está bem diferente do que era, graças a uma simples palavra, né? Um simples papo ali que eu tive com ele, isso me engrandeceu de orgulho, cara. Me deu muito orgulho do meu trabalho e me deu muito orgulho de eu ter escolhido esse caminho. Porque muitas vezes a gente grava um vídeo como esse e talvez a gente perca a noção do quanto que essas palavras podem impactar na vida de algumas pessoas, né? E eu procuro não esquecer disso. Eu procuro lembrar que aí do outro lado, ó, aí do outro lado tem um jovem, né? Que pode estar se beneficiando de alguma forma com essas minhas simples palavras e isso me motiva pra caramba. Tá? Então, eu queria compartilhar com vocês essa história aí do dia que eu considero, tá? Que eu salvei uma vida durante uma das nossas operações. Beleza? Então é isso. Curtiu o vídeo? Espero que sim. Deixe o seu like, compartilha esse conteúdo, o nosso conteúdo aqui pra outras pessoas, tá? Ajuda o nosso canal a crescer e eu te agradeço imensamente por isso. Beleza? Fé na missão e até mais. Tchau, tchau. Tchau.